As máquinas aceleram os trabalhos para normalizar o trânsito ao longo do perímetro de pouco mais de 20 metros, que se rompeu após fortes chuvas na região. O enorme buraco fica a pouco mais de 2 quilômetros da cidade de Presidente Dutra. Por aqui, as equipes do DENIT estão realizando o controle do trânsito e após tréguas nas chuvas, os serviços foram iniciados para recuperar o local. Depois de praticamente uma semana, a cratera que surgiu aqui na BR-135 já tem mais ou menos 1,70m de altura. Aqui do lado, as equipes do DENIT já trabalham para recuperar o trecho. Eles estão realizando uma espécie de desvio para poder dar início à recuperação aqui na BR-135. Inicialmente, as equipes trabalham para a criação de um desvio, para dar fluidez ao trânsito. Por enquanto, os motoristas têm que redobrar as atenções, pois no local, o espaço entre a pista é estreito e os carros passam a centímetros da cratera.